Música Três homens foram presos por dirigir um veículo roubado e com placa clonada O flagrante ocorreu no início da noite desta terça-feira no centro de Itaguatinga Dentro do carro foi encontrada uma arma calibre .38 municiada De acordo com o delegado-chefe da Delegacia de Repressão a Roubo, Zérito Cunha Todos os envolvidos tem passagem pela polícia Dois deles vão ser indiciados pelo roubo em um inquérito à parte E nesse flagrante que foi realizado ontem pela adulteração dos sinais identificadores do veículo E pela porte de arma de fogo em função de terem ocultado a arma no veículo que estava de posse dos dois E o terceiro, o Edmar, foi autuado pelo porte de arma de fogo porque ele assumiu a propriedade da arma Os acusados foram recolhidos ao Departamento de Polícia Especializada E se condenados poderão cumprir a pena que vai de 10 a 23 anos de prisão jogos 2 sigue aqui Música ,, TK'3',, ., TK'3' ,, ,, ,, ,,